O Xbox Series S oferece uma quantidade incrível de possibilidades em um tamanho adorável e um preço atraentemente pequeno. De títulos esportivos de luta a batalhas espaciais épicas, aqui estão os 10 jogos que melhor rodam no Xbox Series S para ajudá-lo a tirar o máximo proveito dele. Psychonauts 2 Quando Psychonauts 2 chegou ao Xbox Game Pass no ano passado, a tão esperada sequência do jogo de plataformas de 2005, da Double Fine, provou que a paciência é realmente uma virtude ao entregar um dos jogos mais aclamados pela crítica de 2021. O suporte a HDR permite que as cores marcantes dessa aventura psicodélica realmente saiam da tela, enquanto também atinge a mesma taxa de quadros de 60 FPS do Xbox Series X. Com a opção de aumentar até 120 FPS. Nada mal para uma máquina que pesa menos de 3 kg. Em Psychonauts 2, você passará muito tempo pulando dentro do cérebro de vários personagens diferentes. Um truque ainda mais legal no Xbox Series S, graças a um SSD que permite telas de carregamento em menos de 10 segundos. A Plague Tale Innocence Em Plague Tale Innocence, você joga como uma adolescente do século XIV que tem que lidar com ratos transmissores de peste, soldados inimigos e um grande inquisidor que está literalmente querendo sangue. Então você vai querer obter todas as vantagens que puder. Felizmente, o Xbox Series S está aqui para te ajudar. A taxa de quadros foi dobrada para a de uma máquina de última geração, agora atingindo 60 FPS, o que deve ajudá-lo a realizar essas manobras furtivas enquanto se esgueira pela França devastada pela guerra. Ative o suporte a 120 Hz nas configurações de exibição do seu console e você descobrirá que a Plague Tale Innocence pode realmente ir ainda mais longe, embora você realmente precise de um monitor com uma taxa de atualização variável para aproveitar ao máximo esse recurso. O SSD do Xbox Series S também faz o jogo rodar muito mais rápido do que nos consoles de gerações passadas, com níveis que levariam quase um minuto para carregar no Xbox One X, por exemplo, agora inicializando em apenas 15 segundos. Então, em questão de poucos segundos, você estará novamente com os joelhos mergulhados na lama, sangue e roedores infestados de doenças... E aí? Por o console ser apenas digital, ele pode ser emparelhado com uma assinatura do Xbox Game Pass e esse, entre tantos outros, é um título incrível aos quais os membros têm acesso. Assim como sua sequência, Plague Tale Reckiem, que também já está disponível no Xbox Game Pass. Ori and the Will of the Wisps Existem poucos jogos melhores para mostrar o potencial visual de um console do que Ori and the Will of the Wisps. Esse jogo encantador possui o tipo de design de arte infinitamente imaginativo e delicadamente desenhado, que absolutamente prospera com o poder do Xbox Series S. Saltar pela floresta com uma criaturinha fofa e iluminada é mais agradável do que nunca com esses visuais deliciosos aprimorados até 4K a 60 FPS. E se você estiver com dificuldade em alguns dos saltos mais complicados do jogo, ou com perseguições mais estressantes, você pode aumentar a taxa de quadros a até 120 FPS para ver se essa imagem suave e sedosa pode ajudá-lo a passar para a próxima parte da busca de Ori. De qualquer forma, você se beneficiará de respostas de entrada instantâneas para ajudá-lo a percorrer esses momentos mais espinhosos, além de tempos de carregamento aprimorado. Porque quando um jogo é lindo de cair o queixo, você quer colocar seus olhos nele o mais rápido possível. Rocket League Os videogames nos permitem viver nossos sonhos mais loucos, como lutar contra alienígenas, fazer amizade com dragões e jogar futebol com carros movido a foguetes. Com a visão do esporte movida a jato, Rocket League exige raciocínio rápido e precisão, então você vai querer ajustar o máximo possível. Jogando no Xbox Series S, você pode escolher se deseja uma taxa de atualização sobrecarregada ou uma resolução aprimorada. O modo de qualidade oferece resolução de 1080p a 60 FPS, com suporte HDR para uma imagem limpa, clara e repleta de cores. Enquanto o modo de desempenho permite que você aumente a taxa de quadros para 120 Hz, diminuindo um pouco a qualidade gráfica. Naturalmente, aumentar sua taxa de quadros para essas alturas envolverá diminuir a resolução para cerca de 60% da oferta do modo de qualidade. Então, pode valer a pena brincar com os dois para descobrir qual combina melhor com você. De qualquer forma, o Xbox Series S fará você pontuar com o estilo. Halo Infinity e The Master Chief Collection Não há melhor maneira de lançar um novo console Xbox do que com um pouco de Halo, e os membros do Xbox Game Pass podem usar seu Xbox Series S para saciar o desejo de jogar toda a saga com The Master Chief Collection e Halo Infinity, ambos disponíveis dentro do pacote de assinatura. The Master Chief Collection oferece a chance de jogar seis jogos clássicos de Halo em grande estilo, com o jogo rodando a 60 fps com resolução de 1080p. Assim, você pode andar em Warthog sem que as coisas fiquem acidentadas. Embora o Xbox Series S apenas torne o jogo mais suave, ele não pode ajudar na sua direção. Existe até uma opção de 120 Hz para aqueles cujas TVs podem lidar com uma taxa de atualização dessas, além da opção de voltar aos gráficos originais do jogo a qualquer momento se você estiver nostálgico. Mas, se o que você busca é o triunfo no Halo, o Infinity também oferece um desempenho estrelar na máquina da nova geração, oferecendo uma taxa de quadro sólida de 60 fps para ajudá-lo a conseguir esses headshots tão importantes. Como basicamente todos os anos desde 2001, esse é um bom momento para ser um fã de Halo. Knockout City O mundo de Knockout City é iluminado como uma árvore de Natal o ano todo, com luzes neon e lanternas em todos os lugares, e manchas de cores pichadas por toda a parte. Faz com que aqueles breves momentos antes das pessoas começarem a jogar equipamentos esportivos em você pareçam especiais. Os efeitos de iluminação aprimorados no Xbox Series S adicionam mais luz diária, bolas e partículas, além de oferecer uma iluminação global aprimorada de sombras e luzes locais. As superfícies onde as luzes estão refletindo também parecem melhores, graças às luminárias de alta fidelidade, dando a toda a cidade uma sensação mais tátil, mais viva. Para ajudá-lo com a parte de se esquivar, Knockout City também atinge 120 fps no Xbox Series S, ou você pode diminuir para 60 fps para desfrutar de uma resolução de 1440p. De qualquer forma, essas fotos vencedoras da partida ficarão absolutamente deslumbrantes. E a população da cidade também deve aumentar. Embora os jogadores do Xbox Game Pass tenham dominado o lugar por muito tempo, temos certeza que veremos novos recém-chegados quando o jogo se tornar Free-to-Play. Então prepare seu arremesso! Gear 5 E assim como o Halo, você encontrará toda a série de Gears of War na biblioteca do Xbox Game Pass, apenas esperando você para colocá-la em ação. No entanto, quando se trata de exibir a potência do Xbox Series S, o Gear 5 é definitivamente o melhor caminho a percorrer, agora que foi totalmente otimizado para fazer o uso desse hardware de última geração. Ele oferece gloriosos 120 fps para trabalhar, o que pode fazer toda a diferença quando as balas começarem a voar com força e rapidez. A latência dinâmica também torna o jogo ainda mais responsivo no Xbox Series S, com até 40% de redução na campanha e 60% de redução no Versus Multiplayer quando comparado ao Xbox One X. O que basicamente significa que o jogo ainda responde mais rápido aos botões que você está pressionando, permitindo uma mira mais rápida e uma experiência mais suave em geral. O Gear 5 também vem com uma opção de instalação personalizada que é absolutamente perfeita para o Xbox Series S, permitindo que você baixe apenas as partes do jogo em que está interessado no momento para economizar espaço de armazenamento. Fortnite Em seguida, temos um dos maiores jogos do planeta, Fortnite. E mesmo assim, também funciona lindamente no menor console dessa geração. Quem diria? Na verdade, ele funciona tão bem que os jogadores do Xbox Series S podem desfrutar de 120 fps aqui também, ativando o modo de 120 fps nas configurações de vídeo do jogo. Mesmo com todos esses quadros extras, o jogo ainda alcançará uma resolução de 1080p. Sem esse modo ativado, o Fortnite tem sua resolução aumentada para 1200p no Xbox Series S, e ainda rodará a 60 fps suavemente. E você conseguirá manter essa taxa de quadros mesmo se cortar a tela ao meio para jogar em tela dividida. O pessoal do Fortnite também está ciente do medo de ficar de fora assistindo ao jogo carregar, enquanto todos os seus amigos já estão construindo e explodindo. Então, eles usaram o hardware do Series S para reduzir massivamente os tempos de carregamento e levá-lo mais rápido para o jogo. Overwatch Seja qual for o seu herói, agora é o momento ideal para começar a aprimorar suas habilidades com a chegada de Overwatch 2. E o Xbox Series S é o lugar perfeito para jogá-lo. Nós apenas arranhamos a superfície de tudo o que o Xbox Series S pode fazer, e todos os jogos incríveis que existem para mostrar seu potencial. Então, certifique-se de se inscrever e clicar no sininho para aprender mais sobre esse incrível pequeno console. Conte nos comentários sobre as suas experiências favoritas com o Series S, e fique ligado para mais notícias de Xbox. Tchau! Tchau!